Salve, salve, rapaziada! Tamo junto aí pra mais um vídeo pra falar dessa vitória do Palmeiras. Uma vitória importantíssima, uma virada, relâmpago. Um jogo legal, né? No fim das contas, um jogo legal, é... com diferentes emoções, mas o mais importante, a vitória, manutenção aí, não só da liderança, como o Palmeiras vai criando uma certa gordura pro segundo colocado e tá show de bola, tá bom demais. Vamos falar um pouco dessa partida, que teve uma escalação um pouco diferente. A gente discutiu durante a semana quem deveria ser o zagueiro ao lado do Gomes, Murilo ou Luan? Parece que o Abel também tinha essa dúvida, aproveitou que o Marcos Rocha tava fora, o Mike tava voltando hoje e acabou armando o Palmeiras com três zagueiros, né? E o Gomes caindo, muitas vezes, pelo corredor da direita, como se fosse um lateral mesmo, né? Sendo sincero, rapaziada, eu não vou discutir se deu certo ou se deu errado, porque o Palmeiras venceu. Então, a vitória veio e, no fim das contas, o que importa é o resultado. O Palmeiras, a gente já sabe o que o Palmeiras pode entregar, a gente já sabe o nível de atuação, até que esse time ainda pode crescer e tudo mais, então isso a gente já sabe. O que vale hoje, eu acho, é analisar o resultado e não essa troca de esquema, se foi boa, se não foi, não sei o quê. Eu vou falar da minha opinião, eu não gostei. Eu não gostei porque eu gostaria de ver o Garcia. E eu acho que o Palmeiras vinha bem encaixadinho, jogando com a linha de quatro, e os laterais vinham sendo nossos destaques, né? O Marcos Rocha jogando muito, o Piqueires também. Então, na minha opinião, poderia ter colocado o Garcia, tá? Eu não gostei da escalação ali da nossa linha defensiva do Gomes caindo pela direita, apesar de saber que ele faz essa função, já exerceu algumas vezes, inclusive o nosso gol na Libertadores sai a partir de um lançamento do Gomes caindo pela direita. Então, não estou discutindo se está certo, se está errado, se o Abel foi inteligente ou burro, longe de mim discutir qualquer coisa desse aspecto. Eu estou falando só da minha opinião, beleza? Inclusive, eu quero saber a sua, tá? Se você teria colocado o Garcia também, ou se você teria optado por isso que o Abel fez, né? Acho que esse seria um jogo bom para a gente ver mais do Garcia, que também é bem promissor. Mas eu nem acho que foi por conta dessa alteração na nossa forma de jogar que a gente não encaixou tão bem o jogo no primeiro tempo. Eu acho que, por outro lado, o Atlético também fez um jogo competente. Sempre achei o time do Atlético Goianiense um time embaçado, um time chato, e nos últimos anos é um time que vem se estruturando para, pelo menos, se manter todo ano na Série A. E é um time que vira e mexe e tira pontos de adversários maiores, inclusive vinha de uma vitória contra o Fluminense lá no Maracanã. Então, eu acho que eles tiveram uma abordagem, uma estratégia até mais ousada, né? Porque marcaram bem e saíram para jogar também, não ficaram só esperando o Palmeiras. Tanto que o Palmeiras, às vezes, achava espaço até por trás das linhas do Atlético. E acho que foi por ali que a gente também conseguiu criar uma outra coisa. Algumas finalizações ali à média distância. É claro que, assim, foi abaixo do esperado o desempenho do Palmeiras. Mas eu não acho que foi ruim, 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 igual eu vi alguns comentários. Eu não achei que foi horroroso, foi abaixo do esperado. Simples assim. O jogo começou a mudar um pouco mais de aspecto, né? Quando a gente tomou o gol. E o gol foi uma... O Palmeiras, ele estava a seis jogos sem sofrer gols. Contra adversários difíceis pelo caminho, inclusive. E a nossa defesa é tão boa que o nosso gol saiu contra. Teve a... O Lua foi sair jogando, teve o passe interceptado. Na volta, a disputa lá com o Tchurin. Voltou lá para o atacante do Atlético. Ele tentou bater por cima do gol para tirar. O Everton acho que chegaria facilmente naquela bola. Mas ele tentou tirar do Everton. Acabou colocando para dentro. Foi uma lambança, né? Não tem o que... Não tem muito o que dizer. É... Foi... Até se discutiu na transmissão se ia ser gol... Claro que foi gol contra. A bola... Aquele lance, aquele tipo de lance, não dá para você encarar como um desvio. Porque foi uma atitude do jogador, né? De levantar a perna, fazer aquele tipo de movimento. Foi graças àquele movimento que a bola acabou entrando, né? Então, falha do Luan aí. E o jogo, né? Parecia que ia ser daqueles jogos mais difíceis. Aquela parada mais complicada. De que, porra, será que hoje vai ter uma parmeirada? Justo hoje que a gente pega um adversário menor dentro de casa. Último jogo do Allianz, né? Porque depois tem quatro jogos fora. Será que a gente vai dar esse mole mesmo agora? Agora que a gente pode abrir do Corinthians? E, não sei, esse pensamento ficou ali na minha cabeça. Até porque o Palmeiras levou um certo tempo, eu acho, para entrar no jogo de fato, né? Depois do gol. Sentiu um pouquinho ali o baque. Mas voltou. Voltou para o jogo. Até porque a filosofia do Abel a gente sente nesse time. Todos somos um. Então, quando um falha, o outro corre em dobro para consertar. O time vai junto e vamos lá. Vamos virar essa porra aqui. Deu ruim, mas vai dar bom. Então, o Palmeiras, a gente sente isso. E a resposta, né? Dessa pergunta. Será que o Palmeiras vai parmeirar hoje? Veio justamente aos 40 do primeiro tempo. Zé Rafael aproveitando o cruzamento de perna esquerda. Já não é o primeiro gol do Zé de perna esquerda. Ele bate com as duas pernas e muito bem. E vem fazendo uma ótima temporada. Era aniversário dele. O presente foi nosso. Então, ele empata o jogo. Aos 41, a virada. Com o gol do Gomes. O Luan desvia no primeiro pau. E o Gomes completa no segundo. Para virar o jogo. E aí, o massacre começa. Aos 43, o Scarpa fazendo o gol depois de ótima jogada do Verón. E o Gomes, no finalzinho ali, nos acréscimos. Nos 47, 48, por aí. Para colocar números finais ao primeiro tempo. E ao jogo também. A gente até esperava um pouco mais no segundo tempo. Se o Palmeiras faria mais gols ou não. Acabou ficando nesses quatro aí. Mas o fato é que a gente vai para o intervalo. Com um desempenho avassalador. Foram sete minutos de um Palmeiras elétrico. Dando choque. Uma virada incrível. Rolou compressor. E três pontos. Três pontos garantidos. Não tinha como perder essa vitória. E aí, o segundo tempo, o Palmeiras entrou em uma rotação um pouco mais light. O Abel trocou bastante peças. E as peças até deram uma renovada aí no time. Que seguiu criando algumas boas oportunidades. O quinto gol até saiu dos pés de dois jogadores que entraram. O Wesley puxou o contra-ataque. Cruzou para o Breno. Mas ele estava bem impedido. O Breno poderia até ter feito outro gol. Naquele lance da expulsão do atacante do Goianiense. Ele ia sair sozinho na cara do goleiro. Fatalmente, eu acredito, que faria aquele gol. Mas enfim, tiveram ali uma série de lances. O chute do Piqueires. O chute do Wesley. Jogadas que passaram ali. Próximas da gente fazer esse quinto gol. E lá atrás a gente sofreu com uma outra bola. Que acabou cruzando a nossa área ali de uma forma um pouco mais perigosa. E no mais, o Atlético conseguiu diminuir no lance de bola parada. Onde também teve um erro nosso. Que o Everton sai mal do gol. Ele dá um soco meia-bomba ali na bola com a mão boba. A bola fica ali para o Tchurin. Ele só completa para o gol. Então os dois gols que a gente sofreu foram erros nossos. Que não acontece muito. Então, eu acho uma bosta tomar gol. Mesmo estando 4x1 com o jogo definido. Eu acho sempre uma bosta. Ainda mais quando é erro individual. Mas enfim, não tem como não dizer. Que essa defesa do Palmeiras é muito eficiente. E os gols que a gente vem tomando também tem um pouquinho de infelicidade. Pelo menos esses últimos dois aí do Atlético são erros. Mas são erros carregados assim de um pouquinho de azar. Ainda mais os do Luan. Porque é o bicho para ser azarado. Enfim, no que das contas foi isso. Mais uma vitória. 25 pontos. Liderança absoluta. Só para fechar, teve a bike do Rony. Mais um lance que ele podia ter dominado ali. Tentado fazer outra coisa. Ele quis fazer a bike. Pegou de resvalo ali na bola. A torcida até deu uma moral para ele. Apoiou, cantou o nome dele. Mas teve bike. Esse jogo teve bike. Fazia um certo tempo que não tinha bike no ataque. Teve um jogo aí desses que ele deu uma bike na defesa para aliviar o perigo. Hoje ele deu uma no ataque. Eu senti que hoje ia. Do jeito que ele pegou ali sozinho. Eu falei, caralho, hoje vai. Não foi. Enfim. O importante é seguir pontuando. O importante é seguir criando essa gordura de pontos, de número de vitórias, de saulos. Até porque na próxima rodada a gente tem um compromisso duríssimo contra o São Paulo no Morumbi. E sempre jogar no Morumbi é uma parada complicada. O jogo a gente sabe que vai ser muito difícil. Segunda-feira, se eu não me engano, 8 horas da noite. Sem Zé Rafael. Tomou o cartão amarelo. E vai desfocar o Palmeiras. Então, a gente já começa a pensar desde já quem será essa dupla aí para jogar ao lado do Danilo. Acho que o Gabriel Menino é o cara que larga na frente de outros como a Tuesta e Fabinho. E para passar aí a régua no jogo, acho que os melhores em campo aí para mim. Gomes, com certeza, pelos gols aí que fez e pela solidez que ele sempre entrega lá atrás. Gostei da partida do Verón de novo. Mais uma ótima atuação aí do Verón. Gostei muito do Piqueires também. Também achei que hoje, mais uma vez, ele foi destaque. E só uma menção honrosa ao Breno Lopes, que entrou com bastante vontade aí no segundo tempo. Beleza? Quero saber a sua opinião aí sobre o jogo. Deixe aí nos comentários. Tamo junto. Um abraço. Valeu. E fui! Tchau, tchau.